e cadê deixa eu pegar aqui é esse caderno aqui deixa eu abrir ele pera aí e aí a tarefa que é vamos lá então vem ó ó vamos lá e vem aqui não vem aqui ó mais para o lado aqui vou sentar aqui ó ó não senta aqui do meu lado para eu mostrar para você a tarefa tá bom ó cubra o traçado do nosso quadrado e pin o tracejado do nosso quebra do nosso quadrado e pinte os desenhos que possui na sua plataforma então você tem que pintar ó ó primeiro você tem que fazer assim ó vou ensinar o senhor vai fazer assim ó você vai fazer uma linha reta aqui ó entendeu você vai fazer uma linha reta aqui no quadrado inteiro de azul tá vai aqui tudo vai ó ó que bonitinha lá e ensina não 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 em cima aqui ó aqui em cima senhor consegue você linda eu vou dar uma aqui ó ó ó ó ó ó entendeu aí é só você ligar aqui ó entendeu e vai vamos ver se consegue comer lá a sua vez que ele consegue agora liga aqui ó entendeu tô tô vai tô tô é liga aqui ó faço lápis aqui forte aqui ó 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